Música Um beijo gostoso a todos! Muito obrigada pela companhia! Grande sábado, que gostoso! Um super beijo! Um beijo mais gostoso! Vai crescendo! Mais sorte! Eu quero ouvir! Mais! Vai pra fora! Solta tudo! Uhuuu! É dia de festa e alegria Um povo sorri pra valer Meu mundo virou fantasia Pra vida existe você O sol é cantando Um beijinho E o amor caindo Um beijinho Um beijinho Cantando comigo Cantando comigo Essa nota é canção Olê 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 olá Quero ver Quero ver essa galera basta Olê 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 É dia de festa e alegria O povo sorri pra valer Meu mundo virou fantasia Pra mim só existe você O sol levantou bem cedinho E o amor da reina no coração Fiquem-me, é por você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Fiquem-me, é por você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Uhul! E o paladão está encerrando, galera. E eu queria mandar um beijo para a Caçapava. Caçapava, te adoro, Xuxa. Beijos, Ana, Lúcia, Júnior, Cláudia, Rodrigo e Fernando. Sempre um sorriso amigo, Xuxa. Alô, Xuxa, um beijão. Gabi e... Manu. Xuxa, Nova Iguaçu, te amo. Adriano. Olha as fotos lá. E... Olha o desenho, Xuxa, Saúl, Desculpador. Brigadão. Mais beijo para o pessoal que vem. Tá lindo, muito lindo. Mais beijo para as pessoas que vieram em São José dos Campos, São Paulo. Guatim, Rio de Janeiro. Resente, Rio de Janeiro. Aracaju, Belém do Pará. Texas, Estados Unidos. Vitória, São Paulo. Brasília. Brasília. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Goiás. Salvador. Maceió. Perú. Nova Odessa. Nova Odessa, São Paulo. São Miguel. Tua, 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 Tua. Tua, 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 Minas Gerais. Muitos beijos a todos vocês. Obrigada. Obrigada por serem participadas do nosso Paradão. Espero ver vocês. Sempre que vocês puderem vir aqui, é claro. E você que gosta do Paradão, não esqueça que sábado tem muito mais sábado que vem, tá? Segura a justiça de novo. O que vocês acham que vai ganhar na segunda? Menino, menina. Deixa eu ver, cadê quem vai ficar com a minha marquinha? Você que não brincou. Você que não brincou, que ficou aí pulando. Então, machucar. Operou o pé? Não é nada grave nem, né? Então, deixa eu ver. Tá marquinha aqui ou aqui? Vem no Paradão, mas não soube, então operado. Obrigada. É dia de festa aqui. Um beijão caprichado a todos vocês. Obrigada pela companhia. Gente, cantando comigo mais um pouquinho. Tchau! 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 E o amor tá reiando junto o coração. E que que é por você, tá juntinho? Cantando comigo essa nossa canção. E que que é por você, tá juntinho? Ô, beija, boa! Boa tarde, sabe? O domingo, tentando. Segundo, eu tô de volta. Olê, olê! Quero ver essa galera balançar. Olê, olê. Olê, 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 olá. Hoje viva a minha fantasia. E ver você também se vencer. Assim eu puder, um gesto, um carinho. Mostraram que você é pra mim. Nunca alguém tocou um pouco no fundo em minha alma. E fez da minha vida o jardim. É, as flores são lindas, mas é pra gente virar. E viram estrelas quando a noite chegar. E no arvindo o sol e a razão de viver. É, o mundo é criança e daquele lugar. A noite é tão bela, 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 manuá. Buscando o caminho até lá amanhecer. Eu queria te falar agora. Te encontrei por essa estrada fora Coloquei você no coração Olha, descobri você na minha vida Minha flor da terra cometida Mudou a minha direção A fia, mulher, seu gesto, meu carinho Coloquei você pra mim Nunca me tocou tão fundo em minha alma Que fez da minha vida um jardim É, as flores são lindas, mas pra gente cuidar Que viram estrelas quando a noite chegar Que fazem do sonho a noite viver É, o mundo é criança e também é iluminar A luta é tão bela pela mão do ar Mostrando o caminho a cada amanhecer As flores são lindas, mas pra gente cuidar Que viram estrelas quando a noite chegar Que fazem do sonho a razão de viver É, o mundo é criança e também é iluminar É, o mundo é criança e também é iluminar Que fazem do sonho a razão de viver Que fazem do sonho a razão de viver Que fazem do sonho a razão de viver O orgulhaço Agora, do dia 8 ao dia 10 Dia 8 ao dia 10, é isso, de agosto? 10 até o dia 15 Do dia 10 ou 15 de agosto Usar nas lojas Um disco chocante Que você vai amar, adorar E é o meu orgulho Então eu vou chamá-los Pra vocês curtirem O meu, ou melhor, o nosso orgulho, né velho? Né Lene, né Eijo? As Patritas! As Patritas! Imagina galerinas Nós somos meninas O tempo de sonho e a lua, a sua emoção É doce a magia Da nossa alegria Abrindo as piscinas do seu coração A gente se gosta Se curte e se liga A gente é amiga Em tudo o que faz Pra nós é que amor É a cor mais bonita E a gente acredita na paz Oh, 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 oh Seguem com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Seguem com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Garotas abertas Levadas abertas Na nossa cartilha Na nossa cartilha Só se fala de amor A luz que nos guia Chega a energia Da paz da magria Que nos estimou Oh, 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 oh Seguem com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Seguem com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar As paquitas Dia 10, dia 15, até o dia 15 de agosto Que nos estimou com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós que bailarinas Nós somos meninas Sempre em sintonia com a sua emoção É desse a magia Da nossa alegria Abrindo as cortinas do seu coração A gente se gosta A gente se gosta A gente se curta e se liga A gente é amiga E tudo o que faz Pra nós esse amor É a flor mais bonita E a gente acredita na paz Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Caramba da profeta Estrema das profeta Na nossa cartilha Tô de bola de amor A luz que nos cia Vem da energia Da fada madrinha Que nos estimou Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nós do sol não podemos parar Oh, 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 oh Quem quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Eu quero, eu quero Eu quero Minhas paquitas, o meu orgulho Mas pode aplaudir, pode aplaudir Eeeeh Vocês gostaram, né? Tem uma mãe que levantou Pra ver Oh, 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 oh Que emoção Lindas, lindas maravilhosas Maravilhosas, hein, Ney? Não, pode deixar Maravilhosas, chiquérrimas Mais um chocão, índio Você quer mais um chocão? Só uma Que emoção É tão bom Bom, 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 bom Quem é bom Bom, bom, bom Só um chocão Sigo no meu coração A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente brinca e esconde E sempre a gente vai se encontrar Um dia a gente vai crescer O mundo a gente trouva conta A gente quer a azul do céu Que está brilhando com certeza A gente quer dar vida o meu Tão puro que está na natureza É tão bom Bom, bom, bom Quem quer bom Bom, bom, bom Bom e está contigo Na televisão É tão bom Bom, bom, bom Quem quer bom Bom, bom, bom Bom e está contigo No meu coração Bom, bom, bom É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Bom estar contigo no teu coração A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem foi e que procura A gente nem quer desfazer Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer No mundo a gente toma conta A gente quer a luz do céu Que está brilhando com certeza A gente quer a vida do meu São puro que está na cerveja É tão bom, 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 bom Can't get bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Can't get bom, 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 bom Bom estar contigo no teu coração отсco, bom, bom, bom Bom está contigo no teu coração E vamos estar juntinho com você aqui agora Ligar e ser feliz, se eu não roubo qualquer hora Vendo só, sonhar, com a música, música Eu gostei, vou gritar, pra fazer o mundo inteiro vibrar Torra, me faça o outro, dor, isso tá bom, aberta Quitada de bateria, você faz a festa Vendo só, sonhar, com a música Eu gostei, vou cantar, pra fazer o mundo inteiro vibrar Com sete notas, vivo, é tudo que eu preciso E faz a vida mágica Playback Aqui de novo, Playback A música, Playback Eu não posso parar de dançar De cantar, de cantar, de cantar, vivo Aqui de novo, Playback A música, a música, Playback Eu não posso parar de dançar De cantar, de cantar, vivo Que bom estar juntinho com você aqui agora Agora, agora Quero ser feliz contigo e eu vou a qualquer hora Agora, agora Vendo só, sonhar, com a música, música, música Eu gostei, vou cantar, pra fazer o mundo inteiro vibrar Dó, ré, me faça o outro, dor, isso tá bom, aberta Dó, ré, me faça o outro, dor, isso tá bom, aberta Guitarra, baixo, bateria, você faz a festa Vendo só, sonhar, com a música Eu gostei, vou cantar, pra fazer o mundo inteiro vibrar Eu gostei, vou cantar, de cantar, vivo Com o teste, contas, vivo Que é tudo que eu preciso Que faz a vida magical A música, Playback 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 Eu não posso parar de dançar A música, Playback A música, Playback A música, Playback A música, Playback Eu não posso parar de dançar A música, Playback Layback A música, Playback ila, da, 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 da... O mundo inteiro me dá Com sete notas vivo É tudo o que eu preciso Que faz a vida mágica Playback Aqui de novo Playback A música Playback Eu não posso parar de notar Aqui de novo Playback A música, a música Playback Eu não posso parar de notar Aí, boa Ei, dona, eu tô numa vida sem cachorro Eu vivo macho com meu coração Eu fui me apaixonar pelo seu louro E vim aqui pedir a sua mão Ei, dona, o seu filhinho é tão mimado A gente nunca sabe o que ele tem Prometo tratar dele com cuidado Calquinho, nobundinha igual o neném Eu dou pra ele pão de mel Pra ele voltar pro braço de Deus Pois a senhora é a sogra Que vivia Deus E vem por aí, só de nada Sem programa Mas a coisa não é bem assim Quando eu me enganar Você fugia, volta a calma E fala, dá seu filho pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, dona Aqui tá a esperadão dos baixinhos Perdona, eu sei fazer patata frita E ninguém reclamou do meu café Eu sei que você não me acredita Mas faço até sua dedicação Eu sei que você não me acredita Eu sei que você não me acredita Se eu te escuto o que você lhe diz Mas se tiver um pouco de vontade Você vai me ajudar a ser feliz Eu vou pra ele pão de mel Pra ele voltar pros braços meus Pois a senhora é a sogra Que vivia Deus E vem por aí, só de nada E tem programa Mas a coisa não é bem assim Quando eu me cadava, você fugia Eu faço a tampa E aí Ei, dona, deixa seu filho pra mim Ei, dona, deixa seu filho pra mim O que é isso? 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 O que é isso?